A vereadora Raíssa Lacerda realizou a audiência pública para divulgar o projeto Escolinha de Futebol Juventude Brasileira, que levará o nome da cidade de João Pessoa para a Alemanha. Esse trabalho é de reeducação, esse trabalho é um trabalho esportivo e essas crianças desenvolveram tão bem que chamou a atenção de um alemão que visitando a Praça da Paz no bairro dos bancários convidou essas crianças para se apresentarem num clube, ou seja, representar João Pessoa, Paraíba e o Brasil num clube importante, clube esse lá na Alemanha. Então hoje estamos lutando para conseguirmos, se Deus quiser, com a ajuda do governo municipal, com a ajuda do governo estadual, as passagens para os nossos pequenos atletas irem nos representar e representar muito bem, se Deus quiser, na Alemanha. O projeto surgiu de um sonho e hoje é a realidade vivida não só pelo professor idealizador Carlos, mas principalmente pelas crianças que participam da Escolinha. Em 1982 eu era morador do bairro de Criuzas Árvores, mas especificamente na rua Coronel Estevam da Abrolense, por trás do 15RI. E numa manhã, no dia 1º de maio, eu passava pela rua do DNR e tem um grupo de crianças jogando no campo baldio, no terreno baldio, com muita lama, e de repente essas crianças pegaram uma briga enorme por conta de um jogo. Eu entrei no campo, parei o jogo, tomei a bola, conversei com eles, falei para eles se eles parassem com aquela aresta, com aquela briga, eu prometia para eles que eu ia formar uma equipe. E daí surgiu a EFJB, Escolinha de Futebol Juventude Brasileira, que nesses 33 anos não parou mais, graças a Deus. Em uma boa coincidência da vida, um alemão que estava visitando a capital paraibana, conheceu o projeto e encantado, resolveu acolher a ideia e levar o time para competir na Europa. O reconhecimento vindo da Alemanha, vindo da Europa, ele veio através de uma história, como tudo nesse projeto é feito com muito amor e dedicação, ele veio de uma história de amor, de uma mãe, de um ex-aluno nosso, que hoje está conosco de volta no projeto, por sinal vai viajar conosco para a Alemanha. Ela conheceu esse namorado dela nas redes sociais, ele veio ao Brasil, conheceu pessoalmente a mesma e ela trouxe ele ao projeto. Ele encantou-se com o que a gente faz aqui em João Pessoa, mais especificamente na Praça da Paz, e falou que esse trabalho que a gente faz aqui, se fosse na cidade dele, na Alemanha, nós éramos autoridade. Mas para nós isso é só mais uma maneira de a gente se motivar cada vez mais, porque essa parceria que nós estamos firmando com o clube dele na Alemanha, para nós é fantástico, porque nós estamos oferecendo aos nossos jovens uma oportunidade de conhecer uma outra cultura, participar de uma competição internacional, representar o Brasil, então isso para nós é fantástico.